Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, vocês fiquem até o final para ver esse bolo aí de duas receitas, um bolo grande que está numa tábua, tá? Deixo a medida para vocês aí no link, são duas receitas de bolo que eu coloco uma do ladinho da outra, deixo para vocês também a montagem, para vocês verem como que faço a montagem desse bolo. Esse bolo está recheado com doce de leite, tá? Deixo aí para vocês também a quantia do doce de leite que eu utilizei para esse bolo. Esse bolo está pesando por volta de 7 quilos, tá pessoal? Como é doce de leite, ele acaba pesando um pouquinho menos e vai ser coberto por chantilly também. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly amélia de chocolate e o bico aqui é o 115 folhas. Eu vou utilizar o folha, vou mostrar para vocês aqui, eu pedi para fazer a tábua um pouquinho mais curtinho aqui, então não posso fazer com o bico muito grande não, porque vai ficar muito apertado aqui na hora de segurar, tá? Eu fiz essa medida da tábua porque é o que cabe na minha geladeira, tá? Então eu levo meu bolo para a geladeira. Não faço maior que isso porque eu prefiro que o bolo fique na refrigeração. Então vamos aqui à decoração. Pessoal, para esse bolo eu bati 750 ml de chantilly amélia. O que eu fiz? Espera aí, deixa eu só... Ah, eu vou fazer o movimento em zigue-zague. O que eu fiz com esse chantilly? Eu deixei ele no freezer por 15 minutos, tá? Quem puder, se estiver muito quente aí, pode deixar até um pouquinho mais. Mas se vocês quiserem deixar a tigela, o batedor também vai ajudar muito, tá? Ele bate bem, tem um rendimento excelente. Mas a gente precisa sim deixar o chantilly amélia bem geladinho para a gente bater. Olha aí. Ele rende. Esse bolo está medindo 50 por 35. Olha aí. A gente já vai fazendo aqui. Então, na verdade, a tábua eu fiz do tamanho que ele vai ficar na minha geladeira, tá? Ela teria que ser um pouquinho maior aqui nessas laterais. Assim como aqui na frente desse bolo que é a parte maior, ó. E aí, vocês podem ver que sobra um espaço. E olha aí o nosso bolo gigante. E vamos continuando aqui, ó. Agora vamos terminando aqui essa parte. Pessoal, para virar esse bolo, eu preciso de ajuda, tá? Então, sempre tem alguém que me ajuda a estar virando o bolo. Porque é muito pesado e eu não consigo virar sozinho como nos outros, não. E agora aqui, vamos fazer um babadinho com a folha antes de fazer um outro trabalho. Então, babado, bico, folha, ó. Aí o pessoal fala assim, nossa, duas receitas você conseguiu com 450 de chantilly améria. Sim, pessoal. Por quê? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu não passo muito chantilly na parte de baixo, tá? E outro detalhe, olha o bico que eu estou utilizando aqui na maior parte do meu bolo. É um bico que não usa muito chantilly, não gasta muito chantilly. Então, por isso que 750 eu vou conseguir aqui cobrir o meu bolo todinho e fazer alguns detalhes com o bico 1M da Wilton. Olha aí como vai ficando. Agora com o 1M da Wilton eu vou fazer pitangas aqui nessa volta, pessoal. Vou fazer pitangas e vou deixar aqui, ó, o espaço que eu vou pôr cereja nesse bolo também. O bico 1M é muito versátil, né? Lembrando que esse bolo aqui na minha cidade, a gente vai falar assim, ah, esse bolo rende 80 fatias. Depende do corte, né, pessoal? Depende do jeito que a pessoa está cortando, o bolo pode ter maior rendimento ou não. Aqui na minha cidade a gente indica 50 pessoas, no máximo aqui 60 pessoas, tá? Então vai variar bastante de região pra região, tá? Valor. Esse bolo eu vendo a 200 reais aqui na minha cidade, tá? 200, 210, tá? Então varia também o valor. Então tudo depende de onde você está. Ó, pessoal, aqui no meu bolo eu vou colocar esse granulado. Na verdade ele não é um granulado, tá? Ele é um confeito de chocolate ao leite. É isso aqui, cheirinho de chocolate, chocolate nobre. Então eu vou estar colocando aqui no meu bolo. Pra dar um sabor. E assim a gente vai salpicando aqui todo o nosso bolo. E olha... tem lugares que vai ficar sem mesmo vai ficar parecendo um pouquinho mais mas olha que charme que fica aí o nosso bolo e agora aqui pessoal eu vou fazer algumas rosetas porque eu vou colocar cereja aqui no bolo então vou fazer aqui, vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui e vou colocar aqui no meio também e aqui eu vou fazer um pouquinho mais e aqui eu vou colocar cereja aí sim eu gosto bastante da marca Coricó e assim a gente vai enfeitando o nosso bolo e olha aí pessoal, mais um bolo pronto aqui é um bolo grande, um bolo de duas receitas que eu decorei aqui para vocês e utilizei apenas 750 ml de chantilly amélia lembrando que o bico que eu estou utilizando é um bico folha passei pouco chantilly por baixo fiz uma camadinha de chantilly que eu cobrisse o meu bolo quem viu o bolo aí apenas coberto com chantilly pode ter observado isso usei aqui o bico folha na lateral usei a parte de cima também folha e fiz apenas as pitangas que usam um pouquinho mais de chantilly com o chantilly 1M e o chantilly amélia então olha aí como ficou o resultado do nosso bolo espero que vocês tenham curtido pessoal, aqui está medindo 53 por 43 é a medida aqui do meu bolo muito obrigada a todos que ficaram, curtiram deixaram o seu like e até o próximo vídeo pessoal e olha aí pessoal, o resultado aqui de cima deixa eu mostrar assim para vocês não só de lado espero que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que deixem aí seu like deixem seu comentário me ajuda muito aí no canal obrigada a todos e até o próximo vídeo pessoal e até o próximo vídeo